Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí E hoje é que, galera, eu estou aqui com o Marcos Drummond E aí, galerinha, beleza? E aí, galera, nós estamos trazendo aqui um vídeo pra vocês aí, meio diferente aí, ó Nós estamos aqui no Animal Simulator, igual o Marcos fala, né? E... é, tipo simulador de animal, galera, aqui E aqui, galera, nós vamos estar aí pegando aí qualquer monstro, qualquer monstro não, qualquer bicho desse aí, galera E vamos estar subindo de leve com ele, para nós estar desbloqueando aqui em cima Vamos aqui, Marcos, maravilha, eita, aqui é... é pacu, galera, aqui é pacu aqui, ó Nossa, esse bilhinho é pacu Aí, galera, aqui, ó, tá os... então, e aqui, raposana bonita aqui, velho Três cabeças, aqui, tá tendo aqui, ó, um... que bicho é esse? É um lagarto, um lagarto montanha, bicho, tanto boia Aqui, galera, temos aqui, tem que entrar lá, tipo, tem um Game Pass Pra você pegar um cavalo de fogo aí do filme aí da... Já assisti um filme de cavalo, não, acho que é um cavalo de fogo, você já assistiu também? Tem muito, hein? Então, e aqui tem aqui as hienas aqui, galera, ó, as hienas aí, ó, eita, é robô, 500 robôs com a hiena? Falei, minha nossa senhora, vamos descer, vamos pegar lá que é de graça lá embaixo Aí, escolher aí, Marcos, a raposa aí, cadê? Vou pegar... vou pegar aqui a... A Kurama, vou pegar a Kurama, a Kurama, a Kurama, a Kurama, a Kurama de graça é essa aqui, ó E aí, Marcos, vou pegar a Kurama Já peguei, aí clica na coisinha branca aí, que você escolheu seu animal e você clica aí no negócio branco aí Peguei aqui um... é Kurama, isso aí, ó? É Kurama, cadê você? Entrei aqui, peguei um negócio amarelo e caiu um... Tem um cavalo aqui, o cavalo tá atrás dele, ui... Vou correr, mano... Vem aqui, vem aqui, eu acho que eu tô vendo você, eu acho que é você lá em cima lá, ó... É você lá ou não? Eu tô embaixo, mano, peguei um negócio aqui todo amarelo, tô todo amarelo aqui A Kurama, velho, velho, é que eu vou ensinar aqui, você tá... o Panda aqui ficando mais forte Mas cuidado, que os caras são brabos, hein? Se você só você clicar no mouse, ó, ele vai começar a bater Ou num... num Q, na letra Q, do lado do W, tá ligado? Aí, é, alimentando Aí você começa a bater, ó, tá ligado? Ah, num Q pra você bater, pra você subir leve, mano Vou ficar forte, hein? Não bateu não, rapaz! Eu vou morrer, hein? Hahaha... Cadê aí, ô... A gente tem cavalo aí, ó, o cavalo... Aí, э... Fica meio forte aqui... Não bateu, né? Então, vou matar o cavalo aqui, hein? Vamos matar o cavalo... Fica quieto... Eu destruí no cavalo aqui, tá quase morrendo o cavalo já! Tá quase morrendo mais o cavalo, óh... Ih, ele ele tá nem vendo lá, quer ver o cavalo cair? vai lá tem uns tapanela para ver se você aguenta com ela, ela é forte hein pai, quer ver ela lhe mataram? o cara montou, olha lá, o cara montou, monta aí, olha lá, o cara, o cavalo, eita Marco, está vindo, olha lá, vamos lá, olha Marco, os caras estão brigando aqui, eita morri, só passei no dragão sem querer, passa nesse dragão aí, você morre nesse dragão de mata aí, vou pegar aqui, vou pegar, peguei, peguei aqui o Pantera Negra aqui do filme, deixa eu correr aqui, agora eu estou forte hein Pantera Negra, nossa velho, e o tamanho disso aqui velho, o dinossauro Rex, não vou nem encostar, só aqui usar, o dinossauro Rex está aqui Marco, estou aqui tentando matar o DJ Locke aqui, não tem jeito não, vou sair daqui, não tem um dinossauro tamanho danado aqui, olha, ele é muito forte, olha, vai me matar aqui o dinossauro, você viu aqui, você está aqui não, eu vou, eu vou rir, vou pegar agora o dinossauro aqui está brabo velho, vou ficar meio escondido aqui na noite aqui, acho que ele não está me vendo não, eita, o dinossauro valente é esse, cadê você, estou quase morrendo aqui, você pegou o que, o leão, cuidados,rok, cuidado, agreed great, cuidado", cuidado os caras, cuidado os caras, cuidado, os caras é forte, você pegou o leão ou a onça? a onça, é onça, Você morreu já, foi? Não morri nada, eu tô aqui querendo O cara quer me matar aqui, mas não mata não Eu não sei onde é que você tá, pô Matou eu, olha de novo Agora eu vi você caindo, e tá Eu vi ver aqui, quase peguei eu, velho Nossa, tá me batendo aqui, velho Tome Fazer agora um vídeo, toma, toma Toma Não acredito, peguei outro aqui Passar aqui pelo meio do coração Rapaz, aqui Cadê você, velho, é você aí, ali Você pegou isso aí, foi agora? Aqui, ó, todo pro seu lado aqui, ó Ah, malandro, hein Eita, quase que eu morro, quem foi que saiu você que bateu, velho Raposa branca, raposa branca Eita, ô, para de bater, velho Eita, raposa, quer pegar eu aqui Vamos treinar ali, ó, rapidinho, vem Vem, mas eu Dragão é forte, hein Dragão é forte, pô, aí eu levo alto, cadê você? Já morreu de novo? Já morreu de novo? Pode de novo, vou lá mais nada Vou subir o level aqui, peraí Dá uma roupada aqui, rapidão Aqui é bom fazer bug, porque toda hora você mudar e nem se lembra que a pessoa Olha o chefão aqui, ó, chefão, cuidado Você tem que tirar muito dano de novo, sai daí, rapaz, de perto Aí é o boss, hein É, vem aqui que eu vou mostrar um lugar secreto Vem mais eu Só eu sei Quer dizer, eu não acho que eu sei Então vou procurar aqui Aí lá, vem, vem que eu vou arrumar aqui Siga aí, siga aí Olha o infinito Olha o infinito e o além Olha aí, ó Lugar secreto aí, ó Olha, 52 de vidro já tô tirando aqui, ó Vamos pegar ele, vamos pegar, vamos, vamos Você não vê não agora que você tá morrendo Minha vida tá cheia ainda É um tapa danado que ele dá, hein Mas eu tomei foto já Eita, tá batendo raposinha, véi É seu amigo, Marco, tá matando Matemos, matemos Porra, o carinha é forte aí, ó O Akurama aí de Naruto é forte Ele ganha quanto de dano, véi 184, por isso que ganhou, rapaz Olha o vídeo, 184 de dano, Marco, ele tira Ele é malorro Ele é malorro, cadê? No chat É escrita minha, ó Vamo lá fora, vamo Vem, vem, vem Tchau, um tapa, hein Vem, vem Depende da roupa aqui fora, rapaz Vamo, vamo conhecer a floresta 58 de dano, véi Tô tirando já Tô ficando forte, hein Ué, pá, não, pera aí, Marco Cê tá xingindo pra mim Pera aí que eu vou lutar o seu, venha Venha, venha, você não é fortão Venha, cadê você? Eu tô dando 58 de dano Venha, venha Vai correr, é Vai correr, é Vem aí, vou lhe pegar pra você aprender Aqui, né Socorro É Porque anda muito devagar essa pantera negra, tome 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 Tem que matar mesmo, véi Tome Mas um tapa ele matava, véi Porque você correu Tá, pô, foi isso? Novo, véi Você também já tá no finalzinho Sabe do que level eu tô já? Level 20 Level 20? Tá, xingindo Tá forte, bicho Eu tô no 24 ainda Ah, xing, 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 o cara quer me matar mesmo Pega ele, Lê Malu, pega ele Lê Malu, leva o level baixo, pô Ele dá pra se matar ele, ó Mas passa minha barra aqui! Não dá Maurice não que abra meu cara! Não mata minha parceiro não... Eu não passei nem ar площado aí! Vem! Vem, filhoto, vem! Quando isso estou formando! Não corra não! Vem, eu tenho que ficar lá... Eu não... Fa vou lhe pegar! Só para que a minha minha inscrita... Tome, tome! Tome, tome. Tome, tome. Vem, ahahahah. Corra não. Gente, eu vou ficar aí. Corra não, viu. Corra não, vou atrás de tudo. Aí, pra querer encher a vida. Pega ele. Hahahaha. Tô colado. Aqui, velho. Corra não, filho. Corra não, põe, pega. Aqui, vem agora. Vem, vem. Por que você não para então? Vem tacar mais, hein? Me matou. Hahahaha. Só ficou os pedaços. Eita. Nossa, tem um aqui matando. Socorro. Tá me seguindo aqui. Eu acho que é escrito seu. Eu acho, sei lá. Nossa, tem duas. Duas pessoas me seguindo aqui. Hahahaha. E agora não morreu pro lado, hein? Nossa, a briga aqui tá fera. Aqui é a briga, ó. Usa Polar. Usa todo jeito de vir. É hashtag. Hashtag todo mundo atrás do Patricio. É só hashtag. Tem um monte mesmo aqui, velho. Uia. Tamo ruim. Você já viu aqui? Tem um monte atrás de mim aqui, velho. E agora? Uia. Ehehe. 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 Eu sei lá, tá aqui escondido. Vou correr pro navio. Ehehe. Tá me seguindo aqui, velho. Eita. Você tá me batendo ainda, eu correndo. Vou correr pro navio aqui, hein? Ehehe. 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 você está aonde? me ajuda aqui vamos matar você, eu vou atrás de você agora estamos matando aqui, tem uns quatro aqui atrás de mim, é sério, sério nossa, olha você está aonde? sério? eu atrás de você agora tem até um cabinho ali, parece que está atrás de mim então mataram, dragãozão verde morreu também foi você eu vi um caindo ali faz uma nota, eu clico aqui está certo, agora você vai ver o cara está me pegando aqui agora eu vi um, ele é um grandão, não tenho tendência mais não o cara vai virar o melhor, o gigante fica mais forte, você fica mais forte chegou um espírito seu, e aí Patrícia? e aí Eu vou descontar o que você me bateu. Eita, quase que eu buguei aqui. Eita, tem ouvido a minha, peraí. Pega ele, Malu. Mataram o Ana. Quem foi? Eita. Tudo ou nada, vem. Tudo ou nada, vem, rapaz. Morreu, foi. Eita, tá tudo querendo pegar eu aqui agora. Eita, briga feia, brabo. Eita, bugou aqui, peraí. Eita, tô matando até Ana aqui. Eita, também morreu, 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 morreu de jeito aqui. Foi, Mago morreu também, foi. Eita, raposano matou, raposano não, viado, é viado que chama aquilo ali? Morreu, foi. Isso não é matando não. Não peguei brincar comigo não, fiote. Eita. Eita, o cara quase me mata. O cara tem duzentos e tanto de dano. Eita, que mentira. Duzentos e oitenta e quatro de dano o cara tirou de mim aqui. Matou. Então, galerinha, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tipo aí, é um vídeo divertido aí pra vocês querem jogar. Vocês podem estar entrando, vou deixar o link aí na descrição. E é isso aí, o Marco tá aqui comigo, vai finalizar aqui comigo. Dá um tchau pra galera aí, Marcos. E aí, galerinha, valeu, tchau. É isso aí, galera. Se inscreve e deixa o like. Eu vou deixar o link do canal do Marcos Drummond na minha descrição aí. Quem não for inscrito, vai lá e se inscreve. Tamo junto. Valeu, fui.